Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das Suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a Sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Se na vida eu não tenho direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das Suas asas, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das Suas asas. Deus cuida de mim, na sombra das Suas asas, Deus cuida de mim. Muito boa noite, estamos começando mais um programa de direção espiritual. Boa noite meu querido amigo Christian, obrigado mais uma vez por estar aqui, a gente. Na semana passada, nós dizíamos que nós precisamos viver em constante estado de adoração. Recorda-se, ou se você não viu, nós falávamos da importância de perceber a presença de Deus em todos os lugares. Inclusive fazíamos a distinção, os lugares não são Deus, mas Deus está em todos os lugares. Ele se faz presente no mundo, na beleza criada, Ele só não está onde a maldade se instalou. Porque Deus é muito delicado, muito educado, e Ele não fica onde o mal está acontecendo. Tanto é que, no meu coração, por exemplo, Deus nunca me abandona. Nunca. Ele está em mim. Mas, quando eu estou em estado de maldade, Ele deixa de se manifestar. Porque a minha maldade oculta a presença de Deus, não é que Ele foi embora. Então, às vezes, um lugar onde a maldade está prevalecendo, Deus está ali, ocultado pela maldade que prevaleceu. E nós dizemos que é importante nós vivermos em constante estado de adoração, porque é a dinâmica da vida cristã. A vida cristã não pode ser apenas um momento isolado do nosso dia. Ah, eu sou cristão na hora da missa, na hora da oração, não. Eu sou cristão o tempo todo. E vivo em estado de consciência cristã. É aqui que nós queremos chegar. O estado de consciência cristã é um resultado da nossa vida espiritual. que você vai conseguir, à medida que você se exercitar. Na oração, no jejum, na caridade. Inclusive, tem uma frase bonita que a nossa produtora colocou aqui hoje para a gente. De São Francisco de Sales. O que não conseguir diz pela caridade, não o tenteis de outro modo. Olha só que interessante. O que não conseguir diz pela caridade, não o tenteis de outro modo. Por quê? A caridade é um estado de vida cristã que pode nos permitir ter acesso a tudo. Se nós não alcançamos ainda, é porque nós não estamos no todo que a caridade pode nos dar. Tem ainda um caminho a ser feito. Mas não vai tentar pela maldade, pelo ódio. Não, é pela caridade, sempre. Qualquer discussão que você for ter, qualquer desentendimento ou qualquer enfrentamento que você precisar viver, Viva-o na caridade. Foi São Paulo quem disse isso. Eu posso ser o homem mais eloquente do mundo. Eu posso ter a palavra fácil. Ser um homem de discurso fluido. Se eu não for capaz de ser caridoso, amoroso, de nada vale. Então a caridade é um estado de vida cristã que só os evoluídos alcançam. Caridade exige de nós. Eu ser caridoso exige muito de mim, exige muito de você. E para eu chegar a um estado de caridade, eu tenho que ter muita disposição interior. Então a vida cristã eu desenvolvo, né? A minha vida mística, a evolução espiritual eu posso alcançar por meio da oração, por meio da prática do jejum e, sobretudo, por meio da caridade. Que é quando eu começo a ser capaz de amar com o mesmo desprendimento que Jesus amou. Com o que Jesus amou. É o amor desinteressado. É o amor livre. É o amor que não espera nada em troca. Então, minha gente, quando eu alcanço este estado de vida cristã, tudo em mim fica mais natural. Inclusive a caridade. E é tão interessante porque quem nos conduz a este estado de vida cristã tão evoluído é a caridade. É o amor. É o amor que nos multiplica ou que multiplica dentro de nós as virtudes cristãs. Quando eu digo que Deus cuida de mim, eu estou falando de uma convicção que já é um resultado da minha evolução espiritual. Da mesma forma como eu preciso ser um homem de adoração constante, isto é, fazendo o que eu estiver fazendo, eu estou adorando o Senhor com a minha vida. Estou viajando, fui pegar um ônibus, estou trabalhando, sou atendente de uma loja, lá eu posso viver em estado de adoração. Porque o tempo todo me ocorre que eu sou um templo onde Deus habita, que o outro é um templo onde Deus está habitando. E aí eu começo a reconhecer a presença de Deus em todos os lugares. E como a vida cristã só é possível a quem está consciente, a certeza de que Ele me protege, de que Ele está comigo também. É tão lindo isso, sabe? Quando ao longo da nossa vida nós vamos percebendo e descobrindo e acordando essa presença de Deus dentro de nós. não tem muito tempo, eu postei no meu Instagram, eu não sei se você me segue lá, se você não segue e quiser seguir, lá nós temos sempre mensagens do Evangelho, a espiritualidade do dia, temos um pouquinho de humor também, porque a vida sem humor não dá certo. É P.E. Fábio de Melo, com L só. P.E. Abreviação de padre, Fábio de Melo, com L só. Você pode me acompanhar lá pelo Instagram. Eu estava lá dizendo que a vida de uma pessoa que se diz cristã, ela precisa ser constantemente permeada pela certeza de que Deus está dentro de cada um de nós. nenhum religioso tem o direito de se colocar entre Deus e aquele que o procurou como líder espiritual, como obstáculo. Não. Eu faço uma mediação, eu sou uma ponte. O meu ministério ajuda você passar e chegar a Deus. Mas onde você chega? Em você. A presença de Deus que você precisa alcançar é aquela que está dentro de você. Então eu, como líder espiritual, eu não vou lidar aquilo que você não tem. Você já tem a presença de Deus. Não é o líder religioso que lhe dá a presença de Deus. Eu não tenho esse poder. O pastor não tem esse poder. O rabino não tem esse poder. a presença de Deus está em você. Porque ele decidiu que você seria a casa dele. Então ao líder religioso cabe o papel de somente acordar a presença de Deus que está dentro de você. Então aquilo que é específico da minha vida, eu como padre, por exemplo, eu tenho lá o meu trabalho, eu presido a celebração da Eucaristia. Então a Eucaristia pode ser uma forma que você tem de acessar o Deus que está presente dentro de você. Por que que eu digo que pode ser uma forma? Porque às vezes você entra para participar da Eucaristia e sai do mesmo jeito que chegou. E nada acontece. Não é porque Deus não quis agir em você. É porque você não criou as condições favoráveis para a ação dele na sua vida naquele momento. todo rito religioso pode e tem o poder de acordar a presença de Deus em nós. Mas não é garantia de que vai acontecer. Porque tudo é dom e tarefa. A Eucaristia é um dom de Deus para nós. Receber a Eucaristia e transformá-la num instrumento que acorda a presença de Deus em você já é uma tarefa sua. tanto é que eu não posso dizer que eu vou celebrar a missa como padre. Eu não posso dizer. Eu posso dizer que eu vou presidir a Eucaristia porque celebrantes somos todos nós. Às vezes a missa não tem efeito em você é porque você nunca celebrou uma missa. Você entra não presta muita atenção não cria disposição interior semana passada eu dava o exemplo do que acontece muitas vezes nos nossos shows de pessoas que ficam dispersas o tempo todo filmando e tirando retrato e não permitem que a palavra entre no coração e faça o seu trabalho. Então pode ser que você esteja indo à missa a vida inteira e nunca tenha celebrado uma. Pode ser que aquela pessoa que estava ao seu lado celebrou e saiu de lá melhor do que chegou. Pode ser que aquela pessoa celebre todo santo dia porque já está consciente que ela é celebrante. O padre é o presidente e me desculpe dependendo do caso às vezes nem o padre celebra. Sim porque nós somos humanos. Por mais que eu tenha o dom diante de mim a riqueza litúrgica eu posso muito bem entrar fazer aquilo como uma rotina fazer aquilo de qualquer jeito não me envolver com o que eu estou dizendo não me envolver com o que eu estou fazendo e sair dali sem ter celebrado a missa. Eu apenas estive fiz o ritual muitas pessoas celebraram mas eu como padre não celebrei só participei de corpo presente sim é assim que eu entendo a missa nós só celebramos quando nós entramos dentro da proposta dela que é gerar comunhão com Deus com os irmãos de nada adianta eu entrar em comunhão com Deus e sair dali sendo uma pessoa péssima para os que vivem comigo de nada adianta eu entrar celebrar lindamente aquela eucaristia entrar em comunhão com o Senhor sentir a presença dele no meu coração e na porta da igreja já sair fazendo uma fofoca comentando a vida das pessoas comentando a vida do padre falando mal de um falando mal de outro não a gente celebra realmente é quando a comunhão se estabelece entre Deus e nós porque ele está dentro de nós e consequentemente nós ficamos pessoas melhores com os nossos irmãos mas o presidente da celebração o padre ali no caso ele tem como missão despertar o Deus que está dentro de você volta a dizer eu não posso lidar nada que você já tenha você já tem a presença de Deus é que às vezes você não sabe lidar com ela da mesma forma como eu também posso não saber tudo é uma questão de aprendizado minha gente eu gosto de dizer tudo em nós precisa ser educado inclusive a nossa percepção a compreensão religiosa cristã ela é muito apurada ela é muito bonita ela é muito sofisticada digamos assim porque nós entendemos que Deus está dentro de mim Deus está dentro de você na mesma medida viu que às vezes a gente costuma querer ser matemático e mesquinho nós estamos aqui na igreja no convento de Santa Clara na igreja de Santa Clara você poderia muito bem pretenciosamente dizer ah Clara foi a mulher que foi porque teve uma porção de Deus que eu não tenho ou Francisco teve uma porção de Deus muito maior do que a minha não Deus não é injusto Deus se dá a todos nós na mesma medida o mesmo tanto de Deus que tinha no coração de Clara o mesmo tanto de Deus que tinha no coração de Francisco está no meu coração e no seu sabe qual é a diferença o que nós fazemos com a parte de Deus que está em nós tem gente que vive tão seriamente a proposta da vida cristã que Deus toma todos os espaços aquela pessoa fica até angelical porque não tem maldade e quando eu me livro da maldade eu deixo de ver a maldade no mundo também você já viu aquelas pessoas que veem maldade em tudo ninguém é bom para ela todo mundo é mentiroso todo mundo trai ninguém vale nada por que? é porque é assim que ela se vê nós olhamos para os outros minha gente da mesma forma como nós nos olhamos se a pessoa vê muita maldade em tudo é porque ela hospeda constantemente a maldade então quando a presença de Deus em mim se multiplica e ela alcança todo o seu potencial eu passo a viver em estado de santidade aí passo a viver em estado de adoração que foi o programa da semana passada aí em estado de adoração ah minha amiga meu amigo tudo fica mais bonito nós ficamos mais leves mais amorosos mais amáveis isso é muito interessante às vezes nós pensamos que o cristianismo precisa nos converter para a gente aprender a amar os outros sim também é isso mas nós não podemos nos esquecer que o cristianismo também é a conversão que nos permite receber o amor dos outros tem gente que tem enorme dificuldade em ser amada há pessoas que tem traumas tão profundos que não acreditam em hipótese alguma no amor do outro esta também é uma conversão que nós vamos viver preciso aprender a amar mas eu também preciso aprender a ser amado e quando eu vou evoluindo espiritualmente eu me torno capaz de amar e também me torno amável porque eu quebro aquelas resistências que me separam das outras pessoas o primeiro a ser beneficiado com a sua conversão não é Deus a gente tem uma pretensão ou até mesmo sei lá uma forma equivocada de pensar que a minha conversão agrada primeiramente a Deus não a minha conversão primeiramente gera um bem estar em mim viver fora do pecado é uma delícia você dormir e acordar sabendo sabendo que você não está em estado de pecado grave que você não está mentindo para as pessoas que você não está enganando as pessoas que você não está sendo injusto com as pessoas porque as vezes a mentira minha gente no dia a dia ela prejudica terrivelmente porque eu posso fingir que estou sendo bom com você quando na verdade eu estou sendo mal por trás eu estou provocando uma coisa ruim para você no futuro e pareço bonzinho com você essa é a pior mentira que tem eu posso ser uma pessoa injusta e parecer bonzinho o pecado que é tão comum no mundo da política né que é o terrível que é quando uma pessoa tem um poder de administrar um bem público e rouba em benefício próprio para aprovar uma lei ganha tanto e para levar um projeto para ser votado ganha tanto representa interesses escusos que não são os interesses do povo tem gente que dorme tranquilamente com esses pecados mas um dia a consciência pesa e volto a dizer não tem nada melhor neste mundo do que você deitar a cabeça no seu travesseiro saber que você está amando que você está sendo amado que você está trabalhando honestamente para ganhar o seu sustento que para ganhar o seu dinheiro você não engana ninguém você não rouba ninguém que você não está prejudicando ninguém com as suas escolhas não há nada melhor neste mundo que você está em dia com a vida então o benefício da conversão é pessoal e intransferível porque você fica mais leve para você claro como consequência Deus se alegra porque ele nasceu ele criou você para isso você nasceu para essa alegria você nasceu para a vida e vida em abundância e o pecado retira a abundância da nossa vida quando eu estou na droga eu perco a abundância da vida quando eu estou no álcool eu perco a abundância da vida quando eu estou sendo injusto aí é claro que quando eu perco a dimensão mais bonita para a qual eu fui criado Deus se entristece em mim por mim comigo porque é em mim que ele está então quando você vive com muita seriedade o seu processo de conversão Deus se alegra em você porque você está se alegrando os seus sentimentos são os dele também não é a parte e é nesta dimensão que nós colocamos o cuidado dele em nós Deus cuida de mim como? quando eu me cuido porque eu estou consciente de que ele já está em mim ele quer que eu viva e ele quer que eu viva de forma abundante só que ele não toma as decisões por mim Deus está no seu coração quer que você viva de forma abundante mas quem vai construir a abundância da vida é você com as suas escolhas é assim que ele cuida de você quando você toma decisões favoráveis ao seu processo de conversão quando você começa a escolher aquilo que de fato edifica a sua vida portanto não perca tempo cuide-se livre-se do álcool livre-se do vício livre-se da fofoca livre-se dos pensamentos opressivos livre-se do ódio da mágoa do rancor restitua o seu amor próprio ame seja amada seja amado seja amável permita o amor do outro entrar na sua vida e você estará cuidando de si consequentemente percebendo o cuidado de Deus na sua vida por meio do seu autocuidado onde existe amor onde existe cuidado Deus está se manifestando muito obrigado pela sua companhia hoje que Deus derrame sobre você sobre a sua vida a bênção a proteção Ele que é Pai Filho e Espírito Santo Amém até a semana que vem se Deus quiser Deus cuida de mim na sombra das suas asas Deus cuida de mim eu amo a sua casa e não ando sozinho não estou sozinho pois sei Deus Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida na sombra das suas asas Deus cuida de mim eu amo eu amo a sua sua casa e não ando sozinho não estou sozinho pois sei Deus cuida de mim Deus cuida Deus cuida Deus cuida